Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, hoje é domingo, e eu estou aqui para conversar com vocês. Na verdade, para ler uma crônica, como todo domingo eu faço, mas eu vou aproveitar e vou dar uma conversadinha com vocês. Todos sabem que estamos em quarentena, o Brasil inteiro. Eu acredito que seja o Brasil todo, não sei se é todo, mas aqui o estado de São Paulo, a minha cidade, está todo mundo trabalhando de casa, quem consegue. Quem não consegue, ou está licenciado, ou... Eu não sei como é que está sendo feito, mas só sei que tem pouquíssimas pessoas na rua. Até o comércio vai fechar, só vai ficar aberto os de primeira necessidade. Então, o Brasil está passando, o Brasil e o mundo, por uma fase muito difícil. Ninguém sabe quando vai terminar, como vai ser. Então, eu procurei uma crônica que falasse um pouco sobre o assunto. Ou, olha, foi bem difícil achar uma crônica para colocar hoje, sabe? Que mexesse com a gente. Eu procurei também uma que fosse bem alegre, para nos fazer rir um pouco, mas assim, não se encaixava. Aí eu acabei escolhendo uma aqui do Eugênio Moussaki, desse livro, que eu já li uma crônica dele. Esse escritor, ele escreve para a revista Vida Simples. Eu já comentei aqui com vocês, eu gosto muito dessa revista. Fui assinante durante muitos anos. A minha filha é assinante. Então, a gente está sempre trocando experiências, lendo. Ela me empresta. Eu emprestava para ela antes, agora ela que me empresta. Enfim, eu estou sempre lendo a revista. É uma revista maravilhosa, principalmente por esses tempos difíceis que nós estamos tendo, né? Bom, a crônica que eu vou ler dele chama-se Onde Começam as Mudanças. Aguardem aí, achar, achar. Bom, tempo de mudança, né? Olha só. De repente, parece que o mundo inteiro mudou. Mas teve alguém que começou, não é mesmo? Quem é esse indivíduo que mudou primeiro? O século XX é, de toda a história, aquele em que mais mudanças ocorreram. E o XXI resolveu não ficar atrás. É nesse ponto que surge uma pergunta interessante. Quem muda primeiro? O indivíduo ou a coletividade? Se aceitarmos que o coletivo muda antes, explicamos facilmente as mudanças de comportamento de cada um de nós. Podemos dizer que o ser humano não gosta de ser diferente, em função do desconforto que isso provoca. Assim, tendemos a acompanhar a mudança do geral e, portanto, a mudança do individual deve-se à do coletivo. Olha só como está atual essa crônica dele. Mas e a mudança do coletivo deve-se a quê? Não conseguimos explicar como é que o coletivo muda sem aceitar que haja um indivíduo para iniciar o processo. Ora, alguém, em algum instante, dá o pontapé inicial. Toda mudança do coletivo nasce de uma ação individual, que é absorvida pelo conjunto sem ser percebida, a não ser em poucas exceções. É por isso que ações individuais contam. Contam porque podem se transformar em ações coletivas. Mas para que isso aconteça, há pelo menos três pressupostos. A coragem, a persistência e a relevância. Coragem, porque o homem, por princípio biológico, é um ser resistente a mudanças. Nosso instinto é o de resistir a toda e qualquer atividade que consuma energia, até caminhar, se fosse possível. Mudar um comportamento exige, sim, uma dose considerável de coragem, pois quem muda está indo contra uma condição estável. Mudanças, em geral, incomodam, pois exigem de nós um esforço pessoal de desacomodação. Persistência, porque as mudanças comportamentais não ocorrem de uma hora para a outra. São incutidas pela repetição do estímulo. Você não assume um modismo como comportamento, a não ser que ele seja persistente, quando então deixa de ser apenas modismo. Relevância, porque a coragem e a persistência serão toleradas e aceitas se o que está propondo faça sentido, seja necessário, bom e ético. Propostas irrelevantes são as ilógicas ou as injustas, e só podem ser impostas pela força. Como, aliás, aconteceu e continua acontecendo nos regimes totalitários de países, empresas, escolas ou famílias. Só que, nesses casos, o costume não persiste por muito tempo. Ele acaba sendo substituído pelo estímulo de um membro da coletividade, alguém, claro, dotado de coragem, persistência e relevância. Usando um exemplo simples, se você vive em um lugar onde as pessoas cultivam o hábito de jogar pequenos lixos na rua, como papéis de bala e tocos de cigarro, você tem duas opções. Entra no jogo do geral ou assume uma atitude individual de não sujar a rua. Se você opta pela segunda, conseguirá, de acordo com as estatísticas, contaminar pelo menos uma pessoa. E, a partir de então, serão duas a contaminar as demais. E assim sucessivamente, até mudar o comportamento do grupo inteiro ou da maioria. Nesse caso, estiveram presentes a coragem de fazer diferente, a persistência para resistir à tendência, à acomodação coletiva e à relevância, pois é óbvio que a higiene é um comportamento louvável. Já se a situação fosse invertida, jogar lixo em um ambiente limpo, não conseguiria se impor. A coragem e a persistência não venceriam sem a relevância. Um dos ensaios mais instigantes publicados por Carl Jung, o psicanalista suíço, recebeu o nome de sincronicidade, o princípio das conexões acausais. Trata do fato de que várias ações isoladas e simultâneas são encontradas com alguma frequência, sem que haja ligação de causa entre elas. Isso nos permite dar um salto além da teoria de que alguém, em algum instante, dá o pontapé inicial. Quando duas pessoas têm a mesma conduta, porque estiveram em contato com o mesmo tipo de estímulo ou causa, ocorre uma conexão causal. E a coincidência entre as condutas será facilmente justificada. Mas quando não há relação entre as causas que provocaram as condutas isoladas, falamos de conexão acausal. É a ligação pela significação, como dizia Jung, e não pelo contato. Na prática, encontramos com frequência ações individuais que parecem sincrônicas pela semelhança, mas que encontram como causa, quem sabe, apenas o amadurecimento da humanidade. Isso proporciona o surgimento, aqui e acolá, de indivíduos que não se conhecem, mas chegam juntos ao mesmo lugar, ou seja, a mesma ação individual. A polêmica a respeito da autoria de várias invenções, como a do avião, do rádio, da guitarra, e descobertas como a do vírus da AIDS, provavelmente por conta desse fator. Então é assim, parece que as grandes mudanças surgem do nada e contaminam a todos. Simplesmente estão aí. Na verdade, as mudanças começaram em algum lugar, propostas por alguém que criou uma onda concêntrica, como uma pedra que caiu no lago. E não tem jeito, todos estamos nessa água e sentimos as ondas, que podem ser marolas de um mar de dentro ou as big waves de Chirrapu. O que não dá é fingir que elas não existem. Ações individuais são respostas ao estado de consciência do indivíduo, tendo como pressuposto atender as suas próprias demandas morais. Em outras palavras, as pessoas adultas, no sentido intelectual, emocional e moral, buscam atender a si mesmas e não dependem de agradar a outros, nem de serem imitadas para encontrar a justificativa de seus atos. Fazem o que lhes parece melhor e certo. Se conseguirem contaminar os outros, ótimo, mas têm pelo menos a certeza de estarem fazendo sua parte. Abelhas e formigas têm uma preocupação instintiva com o coletivo. A espécie humana é mais complicada. A espécie humana é formada por indivíduos fracos em sua anatomia. Não é difícil encontrar na natureza seres muito mais bem dotados do que nós, animais com vantagens competitivas como a força, a velocidade, o olfato, a visão. O homem não tem nada disso. Então descobriu cedo que sua força só pode ser retirada da coletividade. Podemos até encontrar alguns hermitões bem-sucedidos, mas em geral nos comportamos como seres coletivos. Pertencemos a greia, ao bando, ao rebanho ou, como parece melhor, à sociedade. Cada pessoa, ao executar uma ação, leva em consideração as ações dos demais. Não faz como a formiga, que tem certeza de que as ações dos demais serão tão colaborativas quanto a sua. A espécie humana joga com as probabilidades. O certo, quem diria, é não estar nem aí. Isso é tão forte que gerou uma teoria científica notável, a teoria dos jogos. Ela foi concebida pelos matemáticos Oscar Morgenstein e John von Neumann, mas se tornou famosa após os trabalhos de John Forbes, cuja história foi transformada no filme em uma mente brilhante. Trata das opções que cada pessoa tem ao tomar uma decisão e praticar uma ação individual. Resumindo, a pessoa sempre pode fazer algo de acordo com a expectativa do conjunto ou então pensar apenas em seu próprio interesse. No primeiro caso, estará colaborando. No segundo, estará desertando, o que é especialmente preocupante quando cria prejuízo ao conjunto. Tomando de novo o mais simples dos exemplos, se eu não sujar o chão, estarei colaborando. Se sujar, estarei desertando. Mas se eu achar que a maioria das pessoas vai desertar, passo a achar que minha colaboração terá pouco valor. Então eu deserto também. Está claro que, se todos pensarem assim, o mundo será um lugar cada vez mais difícil de se viver. O empresário sonega impostos porque considera que o governo cobra em demasia. O governo cobra muitos impostos porque leva em consideração que a sonegação existe e continuará existindo. Teríamos que aprender com as formigas e com as abelhas. O certo seria eu não estar nem aí para as ações das demais pessoas, mas não por ser alienado e sim por ter a convicção de que essas ações serão as mais corretas e que condizem com o meu entendimento maduro do mundo, meu esclarecimento. Ocorre que esse tipo de ação consciente invariavelmente beneficia o conjunto, o que certamente reverte a meu favor. O círculo se fecha. Mas o homem não é um inseto. Tem um cérebro, um órgão espetacular que cria alternativas infinitas. Nessa criação, o cérebro às vezes complica. Portanto, é preciso parar e pôr a bola no chão. Dependemos do amadurecimento da sociedade, o que, por sua vez, demanda que cada indivíduo saia da minoridade. Compreenda isso antes de mais nada para seu próprio bem, mas leve em conta que o mundo todo lhe ficará eternamente agradecido. gente, parece que ele escreveu essa crônica para o momento que a gente está vivendo. Vocês perceberam isso? Meu Deus, sabe? Nós temos, o ser humano precisa realmente, estava precisando acontecer algo assim, vocês não acham? Precisa realmente baixar a bola, que nem ele fala, sabe? Bola no chão, pensar o que eu estou fazendo com este planeta, com esta vida, com a minha vida, com a vida da coletividade. Vamos nos unir, não é verdade? É um mal comum que está atingindo a humanidade e o mundo inteiro. Então, é hora de união, é hora de pensar no coletivo, como ele disse. Porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer, tá? Eu tenho fé que tudo vai dar certo. E você, também tem fé? Bom, gente, era isso. Deixo aqui essa reflexão para este domingo de quarentena, todos em casa, com as suas famílias, em paz, com muita proteção e muita luz para todos. É o que eu desejo, tá? Tenha um ótimo domingo. Um abração e um beijão virtuais. Certo? Tchau, gente. Até o próximo domingo. Obrigada. Não esqueça de dar o positivo para ajudar o canal, tá bom? E comente aqui o que você achou da minha escolha, se foi certa, tá? Tchau!